Minha amiga, senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou de onde eu venho, pra onde vou De onde eu venho, não importa o que já passou O que importa é saber onde vou Minha amiga, senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Ago que é seu e vem orar comigo Uma palhoça, canto da serra, a nosso abrigo Mas o que é seu e vem correndo, tá comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão, é pras noites de lua Tem uma varanda que ninguém quer soar Vem orar comigo, minha amiga, senhorita Vem orar comigo Vem orar comigo